Para instalar o SineMaster, abra o executável que vem no CD e clique em Install Software. Em seguida, clique em Executar. Selecione o idioma desejado e clique em OK. Próximo passo, clique em Seguinte. Selecione Aceita o contrato e clique em Seguinte. A seguir, digite o serial que vem na contracapa do CD do SineMaster e clique em Seguinte. A seguir, selecione Aceite o contrato e clique em Seguinte. Clique novamente em Seguinte para selecionar a pasta de instalação do programa. Clique em Seguinte novamente para selecionar a opção Milímetros. Na próxima tela iremos selecionar o modelo da nossa máquina. Clique na caixa de seleção e escolha LH721 Armes Manual. Clique em Seguinte duas vezes. Aguarde a instalação do programa e clique em OK. Clique no botão Concluir. E o SineMaster está pronto para o uso. Para mais informações, acesse o nosso site. Clique em Seguinte. 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 Clique em Seguinte.